O dia D da campanha de vacinação antirrábica começou hoje às 8 horas da manhã e vai seguir até às 5 horas da tarde. A meta é vacinar aqui em João Pessoa cerca de 80 mil animais, entre cães e gatos. Essa vacinação vai acontecer hoje no dia D, mas quem não conseguir trazer o seu animal no dia de hoje terá durante todo o ano a possibilidade de vacinar contra a raiva seu animalzinho aqui no centro de zoonoses, que funciona das 8 da manhã até o meio-dia e de 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde. Os profissionais estão aqui fazendo esse mutirão, estão em 155 pontos de vacinação espalhados por João Pessoa para que a vacina possa chegar de maneira mais rápida até esses animais. Mas como eu disse, a vacinação pode acontecer ao longo do ano. Então, você que tem seu animalzinho com mais de 90 dias, pode trazê-lo para vacinar, desde que ele não esteja doente e se for fêmea, não esteja grávida. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, Vanessa. Obrigado mais uma vez. Eu estou rindo aqui, porque eu estava lembrando de quando eu era criança que a gente levava os gatinhos para vacinar. Eu sempre gostei de bicho de estimação, gato, cachorro. E quando a gente levava os gatos lá de casa, colocava tudo dentro de um saco, na nossa ingenuidade, né? Colocava aquela ruma de gato dentro de um saco, aí fazia pior. Sabe, Júlio, a gente colocava num carro de mão, aí saía a rua fora com um saco cheio de gato, com um carro de mão. Quando abria esse saco no local de vacinação, os cachorros latinos eram gato correndo para um lado, gato correndo para o outro. Depois lá vai a gente juntar gato no meio da rua.